Boa noite, amigos policiais, bombeiros, a todos vocês simpatizantes do meu blog. Hoje, venho aqui com a revista eletrônica muito especial para mim, porque é um dia muito especial para todos nós. Hoje, chegando dia de Natal, dia 24 de dezembro, e eu gostaria de agradecer a todos, a todos vocês que acompanham o meu blog durante todos esses anos que nós já aqui estamos, em especial a nossa revista eletrônica, como eu já disse, tem sido ouvida e assistida em muitos lugares do Brasil, e eu gostaria de levar até vocês, que me assistem, um grande e feliz Natal, que a família de vocês seja muito abençoada, muita saúde, boas festas, e muito, muito, muito obrigado pelo apoio que me deram neste movimento, que ainda não encerrou, que no início do ano que vem vamos continuar as nossas lutas, mas que veio resgatar a dignidade da nossa categoria e o respeito pelos governantes, que toda vez que virem diante de nós prometer alguma coisa, hoje eles sabem que vai ter alguém que vai cobrar deles. Este ano foi um ano de muitas lutas, não foi fácil, estou organizando minha vida, fizemos movimentos, atrás de movimentos, não conseguimos o nosso objetivo até agora, que é o nosso reajuste, encaminhamento da nossa reestruturação, mas a luta ainda continua, não podemos parar, não podemos desistir, mas tivemos que dar uma parada para que você e todos nós possamos estar com os nossos familiares neste final de ano, comemorando as nossas festas, juntos, e não esqueça, a família policial e bombeiro militar unida é muito forte, juntos nós somos fortes, portanto, fica aqui o meu sincero agradecimento e um desejo de um belíssimo Natal. Aproveite as festas, estamos juntos, continuamos as nossas lutas, tenho recebido muitos telefonemas de companheiros, já dando sugestões de movimentos para o próximo ano, não é mesmo? mas eu também preciso cuidar um pouco da minha família agora, neste final de ano, descansar, estou saindo de férias sexta-feira, pretendo dar uma descansada, se algum amigo, algum companheiro aí estiver morando fora de Brasília e estiver assistindo a revista eletrônica neste momento, se você conhece alguém aí que tem algum imóvel para alugar, para o lado de Fortaleza, Natal, João Pessoa, num preço bacana aí, entre em contato comigo, 8428 0794, repetindo, 8428 0794, o prefixo de Brasília é 61, e oi? Estou tentando achar um local ainda para a minha família, porque como o movimento terminou já agora no mês de dezembro, então ficou muito em cima para procurar, estou tendo dificuldades, mas em compensação estamos juntos, gostaria também de dizer a todos os senhores que eu vou deixar aqui uma promoção para os nossos chalés em Caldas Nova, para você que não está em condições de viajar para a praia, ou não pode, ou não quer, ou quer fazer uma viagem mais curta, mais simples, uma promoção para você e sua família. A partir de agora, você que ligar para mim, vai pagar apenas 600 reais para ficar o Réveillon em Caldas Nova, contando do dia, acho que é 27 ou é 28 que é sexta, vai ficar sexta, sábado, domingo, segunda, terça, sair na quarta-feira, 600 reais, pode ir você e mais 4 pessoas, certo? Do mesmo modo, eu vou estender uma promoção muito boa para você também agora, para janeiro, você que não vai poder viajar, que não está de férias, mas quer passar com sua família, 300 reais no final de semana em Caldas Nova, para você e mais 4 pessoas, você ficar sexta, sábado e domingo, e se você resolver ficar uma semana de segunda até domingo, eu vou fazer apenas 500 reais para você, policial e bombeiro militar. Ligue agora e ainda vou dividir para você no cartão, tá bom? Também vou passar uns dias em Caldas Nova, quem sabe a gente se encontra por lá, não é mesmo? Então a promoção está aberta, estou com viagens para Porto Seguro, para o Nordeste, se você também quiser viajar para mais longe, me ligue, mas eu não quero mais ir de excursão dessa vez, eu quero ir no meu carro com a minha família, descansar, estou procurando um apartamento, se algum companheiro tiver algum apartamento que alugue na beira da praia, entre em contato comigo, já deixei meu telefone, certo? E aqui fica um grande abraço do papo, da minha família, eu, meu filho e minha esposa, desejamos a todos vocês um ótimo final de ano, que Deus abençoe cada lar, que traga saúde, que traga paz para a gente, cuidado, você que vai viajar nas estradas, vai com cuidado, vai com cautela, certo? Vinha do Outlet esses dias, já fui fazer umas compras, infelizmente teve um acidente lá na hora, morreu uma família completa, não é isso que a gente quer de festa de final de ano. Então, portanto, vai com muita cautela, com a paz do meu Senhor Jesus Cristo, com a proteção do nosso Deus, que o meu Senhor Jesus visite cada lar, cada família policial e bombeiro militar, neste momento, um grande abraço, e até a próxima. Tchau! Tchau!